Arte em Cores é um projeto do Ministério do Turismo com apoio da Vale. E Marabá foi uma das poucas cidades da região norte que recebeu o projeto com pinturas em telas gigantes, como essas dos viadutos de Marabá. A gente começou esse projeto, eu fui convidado a participar dele há nove meses atrás, então é como se fosse o nascimento de um filho, né? O Gilberto Scarpa, junto com a nossa equipe lá, fez esse convite para a gente poder idealizar, fazer uma consultoria, depois uma juria e as aulas online, né? Para poder estimular novos artistas, né? Não somente aqueles que são mais renomados, mas também está achando, né? Tipo um garimpo, né? Davi se diz muito feliz com sua vinda a Marabá. Ele que é de Minas Gerais e coordena projetos por vários países do mundo. Não, eu estou feliz demais estar aqui, antes lá no Maranhão, agora aqui em Pará, né? Tipo assim, uma coisa maravilhosa estar com esses artistas aí, essa troca, né? De experiência, eu acho que isso tudo é aquele que mais vale para a gente aqui, na verdade. Mayara Li é artista de Marabá e foi a única marabaense selecionada para fazer parte desse projeto do Ministério do Turismo e Vale. Quando eu fui escolhida, cara, eu não acreditei assim, na verdade. Fiquei entre os cinco do Pará, né? Os dez total, os cinco do Pará e eu a única de Marabá, né? Felicidade enorme no meio de tantos artistas aí que tem arte linda. Todos, todos, todos fez um trabalho, fez um trabalho lindo e foi uma escolha difícil aí para os jurados, mas cheguei aqui na final, graças a Deus, e estou feliz demais de estar participando aqui. É só alegria, todo mundo de gente boa e, nossa, eu vou ficar até com saudade quando acabar. Tchau. Tchau.